Tigrão e Timão se enfrentaram no Serra Dourada pela última vez em 2008 e deu Vila 2x1. O torcedor tinha esperança. Hoje vai ser 3x0 para o Vila. 3x0 sem dúvida. Tigrão vai hoje destruir. Tem algum jogador dele que está fora, não está jogando, aí eu acho que vai dar Vila hoje. Como sempre, eu sou o Vila Novence, né? Eu espero que o Vila venha ganhar o jogo. Espero que não perca para o Vila, mas vamos ver o Pedrinho, Wagner Love, Matheus Vital, Walter. Vai ter uma galera legal hoje aí. Massa. Hoje vai dar nóis. Estou confiante. Quase 17. O Timão tentava, mas não conseguia de jeito nenhum encaixar o contra-ataque. E o Vila aproveitou. Olha esse chute de Alain Mineiro do meio do campo. Foi quase. Nesse outro cruzamento, a bola passou reto. E no final, ela sobrou para Matheus Anderson, que chuta de primeira e por muito pouco não faz entrar. Raspou na trave, do lado da rede. Aos 38 minutos, numa das poucas chegadas do Corinthians, Wagner Love escorregou e se enrolou com o goleiro do Vila Nova. Ficou no chão o homem. Aí o capitão do Corinthians se levantou e aproveitou o gol livrinho para abrir o placar. 1 a 0. Depois do intervalo, o Corinthians voltou com um time 100% diferente. Todos os que estavam no banco vieram jogar. E o Vila tomou fôlego para deixar tudo igualzinho. Nessa jogada aí, Matheus Anderson mandou para o gol, mas Kaique espalmou. No rebote, Richard só teve o trabalho de cutucar a bola para empatar. 1 a 1. Aí o Tigrão ganhou autoestima, menino. Foram uma, duas, três tentativas com boas defesas do goleirão do Corinthians. O time colorado perdeu um jogador depois dessa entrada dura de Joseph. Ele acabou sendo expulso, cartão vermelho. E o goleiro do Tigrão saiu na dividida com o Janderson, uma pancada. O jogador bateu com a cabeça e precisou ir para o hospital, coisa séria. Com a saída de Janderson, o Regis, que tinha saído no intervalo, voltou para o campo. E aí, aos 46 do segundo tempo, o rapaz subiu de cabeça e mandou no canto esquerdo para fechar o placar. Final de jogo, Vila Nova 1, Corinthians 2. O personagem da equipe, a organização defensiva da equipe, o Corinthians foi chegar no nosso gol aos 39 do segundo tempo, num tiro de meta, uma bobeada ali. Mas acho que, no geral, defensivo, ofensivo, acho que a gente sai daqui muito fortalecido. É importante estar fazendo esse rodízio, estar dando oportunidade para todos que estavam jogando. Hoje mesmo teve dois garotos que subiu e iniciou, que terminaram o jogo. Então a gente sabe que depende de todo mundo. Então a gente tem muito que melhorar, como eu falei, a gente está no caminho certo e aos pouquinhos vai melhorando. O amistoso foi um teste para Corinthians e também para o Vila Nova, principalmente para saber onde é que dá para melhorar antes de retomar o campeonato brasileiro. O Vila Nova volta a campo no dia 13, sábado, aqui mesmo em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, contra o Atlético Goianiense. E o Corinthians volta a jogar no domingo, dia 14, contra o CSA, na Arena Corinthians.